Estou amamentando um bebê com alergia à proteína do leite de vaca e fui orientada pela equipe que acompanha o meu filho, o gastropediatra, o pediatra, o legista, o nutricionista materno-infantil, a respeito da necessidade de excluir o leite de vaca e derivados. Então meu filho vai precisar que eu faça uma dieta de exclusão do leite e derivados. E aí, posso consumir leite sem lactose? Essa é uma pergunta frequente, mamãe, papai, famílias aí que me acompanham aqui no YouTube, nas redes sociais. Muitas pessoas acham que consumir leite sem lactose é um tipo de restrição adequada para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Mas isso não é verdade. Por quê? Quando uma mãe é orientada a excluir 100% leite e derivados da sua alimentação por causa de uma necessidade de alergia do bebê, e observe o que eu estou dizendo, quando essa mãe é orientada a excluir 100%, porque nem em todos os casos de alguma reação do bebê há a necessidade de excluir 100%. Então só a equipe que acompanha o seu bebê de perto que vai te orientar se realmente há essa necessidade de excluir 100% leite de vaca e derivados. Porém, quando há, de fato, essa necessidade, essa mãe tem que excluir da sua alimentação 100% a proteína do leite animal. Então ela não pode consumir leite de vaca nem o lact-free, porque o lact-free, ele não vai conter a lactose, que é o carboidrato do leite. Mas ele contém a proteína e o que é alergênico é a proteína. Então não adianta. Não adianta consumir, por exemplo, leite de cabra, leite de búfala, nenhum tipo de leite animal. Não adianta consumir o queijo lact-free, um iogurte lact-free. Ou seja, se você foi orientada a retirar o leite por alergia do seu bebê, você precisa tirar 100% o leite animal da sua dieta. Não adianta a versão lact-free, ok? Compartilhe esse vídeo, porque tem muita mamãe precisando saber dessa informação, que parece tão simples, mas que pode fazer a diferença na vida da criança e em toda conduta e clínica do seu bebê. Compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, acompanhe o canal, porque sempre tem vídeo novo, fresquinho para vocês.